Bom dia, estamos aqui no nosso acampamento de sobrevivência, aqui é um tubo que eu uso para carregar alimentos, que ele fica hermeticamente fechado, ele é bem resistente, então aqui dentro eu tenho duas porções de macarrão, tenho duas porções de arroz, isso aqui fica guardado por muito tempo, fechadinho desse jeito não tem perigo de estragar e também tem aqui bem fechado uma porção para preparar o pão de caçador, nota que está bem fechado, não tem ar nenhum, foi retirado todo o ar, então diminui o risco dele estragar. Aqui dentro é uma mistura que tem, já está quase pronto para fazer o pão, aqui nós temos farinha de trigo, o fermento biológico e o sal, sal e açúcar, já está tudo temperado aqui. Então agora nós vamos preparar o pão de caçador. Para essa mistura, vamos agora adicionar um pouco de óleo de soja. A medida é no olhômetro nele. Um pouco de água. aí a gente vai misturando aqui. Vamos misturar bem até formar uma massa uniforme ou homogênea. Pronto, agora a massa já está bem misturada aqui, está bem homogênea. Ficou um pouco mole, então não dá para a gente assar no espeto, como também é uma forma de se assar o pão do caçador. Mas como a gente tem aqui o sistema de uma marmita, fogueira, vamos usar ela de forma para assar direto do lado da fogueira. Aí vamos colocar um pouquinho de óleo. passar um pouco de óleo aqui na nossa forma para o pão não ficar muito grudado. untar bem ela aqui. Aí vamos colocar essa massa aqui na nossa forma. para a gente. O pãozinho, vou colocar a tampa aqui levemente por cima, sem apertar muito. Vou pegar um facão aqui, agora vamos ajeitar aqui a beira da fogueira, a gente está assando aqui. Aqui. Agora vamos deixar nosso pãozinho assando por alguns minutos aqui. Depois de alguns minutos aqui, essa brasa eu pus agora no final. Enquanto o pãozinho estava assando aqui, eu fui dando uma olhada, eu vi que ele já estava bem assado, só em cima faltava dourar, eu pus essa brasa por cima um pouco. Olha, vamos retirar ele aqui. Já está bom. Vamos lá. Vamos retirar ele aqui. Vamos retirar ele aqui. Vamos retirar ele aqui. E a fumaça está me perseguindo, todo lugar que eu viro a fumaça vinha para o meu lado, de novo. E entra tudo dentro do zóio. O zóio ardindo aqui, caralho. O zóio ardindo aqui, caralho. Cara, vamos retirar o zóio já está me sprayed sem o que. Vamos zerメ, o zóio já está muitas por fumaça vinho do meu lado, vai anteriormente. É como vocês podem ver a fumaça vinho do meu lado. O zóio já está meio 아침inho. E aí, tá aí. Nosso pãozinho, como eu tinha untado, ele quase não pregou, só ficou um pedacinho dele grudado aqui. O gosto é horrível. O gosto é horrível.